Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa, pra conversar com o Mota, goleiro do Volta Redonda, que fez uma excelente partida diante da URT, garantindo 0x0, e saiu em tudo quanto é jornal lá da região, que o goleiro do Volta Redonda foi quem manteve o jogo no 0x0. Mota, queria que você falasse um pouco dessa sua atuação, né? Teria sido uma das melhores suas no ano? É verdade, graças a Deus, Deus também, desse ano. Tendo um trabalho forte aqui junto com o professor Pelé. Na verdade, foi uma onda, quase peguei o pênalti, mas não deu. Mas, graças a Deus, estamos bem, estamos focados, estamos determinados, o time está sob suportar a pressão deles. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha atuação, pelo meu momento. E estamos trabalhando nessa semana forte aí agora, para, dentro de casa, a gente fazer o papel de nossa casa, que é ganhar de centro, como a gente está mantendo invicto no campeonato aí. E dentro de casa, mostrar nossa força. E, graças a Deus, Deus está abençoando e vamos conseguir essa vaga aí. Agora, a competição de vocês no formato dos pontos corridos foi muito boa, né? Vocês foram o primeiro do grupo, disputaram e mantiveram a liderança, tendo boas atuações num grupo muito complicado. E agora o mata-mata é completamente diferente. Dois jogos, um já foi e tem o outro para classificar. Como é que vocês viram essa mudança de formato de um para outro? A gente sabe que na Série C acaba acontecendo... Série D, na verdade, acaba acontecendo isso, né? A mudança é muito brusca, né? E em dois jogos logo tem que ter...